Como transformar meu estudo de escala numa coisa mais agradável Então a gente vai pegar as escalas, que escala é importante, todo mundo tem que tocar em todos os instrumentos tem que praticar e treinar a escala, isso é muito importante Então eu fiz uma brincadeirazinha aqui Primeiro eu toquei pra vocês aqui uma escala simples Peguei de qualquer jeito, peguei lá e escolhi uma escala de ré pra ficar fácil e toquei pra vocês de várias maneiras pra vocês verem, dá uma olhada Agora com um acompanhamentozinho de fundo pra ficar mais gostoso Vamos ver como ficou E aí